Eu queria ser amado, minha fé e sangue toda Ele ser no teu ouvido, tem um coração que te ama Aqueles olhos teus, me deixou um apaixonado E o meu mais lindo sonho, mas eu sou namorado Aqueles olhos teus, me deixou um apaixonado Você todas as danças sempre provaram Eu sou namorado, meu Deus teus, me deixou um apaixonado Aqueles olhos teus, me deixou um apaixonado Aqueles olhos teus, me deixou um apaixonado Eu sou namorado, meu Deus teus, me deixou um apaixonado Não vou no pé na rua Encontrei alguém No guia da escola Deixem-se ninguém Perguntei só Sendo um ácido E nunca senti a mente De cima a paz Vou nascer Que eu não te lembro Vou nascer Que eu não te lembro Que eu não te lembro Vou nascer Que eu não te lembro Não vou no pé na rua Encontrei alguém No guia da escola Deixem-se ninguém Perguntei só nome Sem me imaginar E assim de repente O experimento é só Vou nascer Vou nascer Onde é minha Vou nascer Onde é tu Vou nascer Onde é minha Vou nascer Onde é tu Obrigada, chata. Obrigada.